bom dia aí a todos e hoje é o grande dia galera porque é o dia da geometria isso aí galera você que tem pavor dessa matéria né meu deus martão eu escuto a palavra geometria começa a tremedeira nas mãos então calma é porque hoje né faremos aí dois aulões de geometria assuntos que com certeza são rotineiros aí em provas ea minha parte hoje da geometria vai ser o assunto polígonos galera que é um assunto bem tranquilo eu considero um assunto bem tranquilo porém você erra nas provas você dá aquele mole acaba errando nas provas então esse aulão eu vou te dar algumas dicas né pra você não errar essas questões na prova tá legal porque o aluno ele decora as fórmulas certa forma você tem que até decorar é realmente você precisa saber as fórmulas tá legal mas na hora de aplicar o cara da mole então aqui como é que vai funcionar nossa aulinha vamos bater um papinho fazer né vamos aplicar fazer algumas aplicações e depois a gente vai passar para as questões de prova que já caíram em concursos né recentes que abordaram esse assunto tá legal pessoal dá um like zinho aí no vídeo siga no instagram e matemática para passar veio para mudar sua vida beleza então vamos lá galera chama o amiguinho minha amiguinha que a nossa aula de polígonos já vai começar então tá aí pessoal aulão de polígonos professor marco antônio sou eu então vamos lá pessoal pra cima deles tá aí e olha aí o nosso assunto polígonos galera vamos lá primeira coisa definição de polígonos galera tá legal anota aí na sua casa eu sempre peço nas minhas aulas para se aproximar da sala de aula que o aluno sempre fique aí assistindo ao vivo um papel e caneta na mão tá legal porque aqui é igual sala de aula galera pensa que o né estamos aí numa sala de aula e a gente tá trocando aquela ideia então vamos lá definição de polígonos vamos lá são figuras formadas por segmentos de retas não colineares tá que não se cruzam e são ligados pelas extremidades o mais importante é esse finalzinho galera as retas né os segmentos de retas não se cruzam e são ligados pela extremidade então olha aqui exemplos de polígonos triângulo ele é um polígono sim e ele é formado por segmentos de retas que se unem pela extremidade então ele é um polígono o quadrado o quadrado o quadrado é um polígono sim porque que ele é um polígono ele é formado por segmentos de retas que se unem pelas extremidades pelas extremidades tá legal agora presta atenção nessa figura aqui pessoal olha essa figura aqui isso é um polígono não por que que não é um polígono pessoal porque os segmentos de reta se cruzaram ou seja para ser polígono ou seja para ser polígono os segmentos não podem se cruzar beleza tá bem claro isso para você agora olha essa outra figura aqui pessoal olha essa outra figura aqui essa figura geométrica é um polígono sim ela é um polígono porque os segmentos de reta não se cruzam apenas se unem pelas extremidades é um polígono por que que eu tô falando disso aqui pessoal tem provinha que cobra isso de você teoricamente se a figura plana é um polígono ou não tá legal então essa figura aqui ela é um polígono agora vamos lá pessoal classificação dos polígonos eles podem ser côncavos ou convexos os mais conhecidos são os polígonos convexos vou chamar a tela branca aqui pessoal tá legal vou chamar a tela branca polígono vou colocar aqui polígono polígono convexo e polígono côncavo tá legal então pessoal no polígono convexo tá legal no polígono convexo qual é o bizu você vai traçar retas tanto na horizontal quanto na vertical e elas só podem bater em dois pontos tá legal esse é o bizu por exemplo o triângulo se eu traçar aqui uma reta ela vai bater na figura em dois pontos então esse polígono ele é convexo tá legal se eu traçar aqui uma reta né no quadrado essa reta vai bater em dois pontos então esse polígono é o que? convexo agora o polígono é côncavo pessoal quando a reta que você traçou bate em mais de dois pontos aqui olha quantos pontos essa reta bateu então esse polígono é côncavo tá legal e geralmente os polígonos côncavos eles possuem essas reentrâncias tá legal pessoal então é muito fácil de você identificar na prova então cuidado com isso aí galera tem provinha que ele cobra esse assunto de forma teórica só que com esse bizu com certeza você não vai errar tá legal então anota aí né rapidamente pra gente poder passar né pro combate pros outros assuntos beleza vou dar um alôzinho aqui no chat e vamos que vamos anota aí com os asuntos e vamos então vamos lá pessoal respondendo aqui algumas perguntas do chat vamos lá, Hudson gostaria de saber quando irão lançar o pacote para tribunais já temos lá no site tá legal? hein Hudson, temos vários cursos lá no site voltados para tribunais e temos um pacote que é o TRT Brasil ele é bem interessante manda um e-mail para a gente e a gente troca uma ideia sobre esse curso mas tem lá no site, temos TJ São Paulo TJ Pernambuco enfim, vários concursos e vamos que vamos galera bom dia aí para geral e é isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir aula voltamos agora para a nossa aula então vamos lá pessoal batemos um papinho aqui demos a definição de polígonos são figuras que são formadas por segmentos de retas não colineares que não se cruzam e se unem pela extremidade eles se unem pela extremidade beleza? mas Marcão é só isso a matéria de polígonos? não isso aqui foi só um papinho para não ter gritaria na tua prova por quê pessoal? eu acompanho algumas aulas de polígonos os caras te enchem de fórmulas só que não te falam disso aí e quando cai isso na prova o aluno não sabe então o que ele pode te perguntar de matéria teórica seria isso o que é um polígono a definição dele e qual é a diferença de um polígono côncavo para um polígono convexo tá legal? você identificar a figura e saber diferenciar agora vamos lá claro que você precisa também das fórmulas é o que vamos fazer agora polígonos demos a definição séria de polígonos agora qual é o significado? poli vários gônus ângulos ou seja vários ângulos aí tem um lembretezinho aqui que eu criei pessoal um polígono com n ângulos possui o que? n lados e consequentemente n vértices então por exemplo triângulo vamos lá triângulo ele é um polígono que possui quantos ângulos? ele possui três ângulos então se o triângulo possui três ângulos ele possui três lados e consequentemente três vértices beleza? só que para a nossa provinha pessoal para a questão de nomenclatura da figura o que interessa é o número de lados por exemplo uma figura de quatro lados qual é uma figura de quatro lados? qual é a nomenclatura? qual é o nomezinho dessa figura? quadrilátero uma figura de cinco lados? pentágono uma figura de seis lados? hexágono e assim sucessivamente mas Marcão tem algumas figuras que eu não lembro o nome vamos lá muita calma nessa hora olha a tabelinha que eu criei né? se você não lembra dos nomes pessoal tá aqui ó a hora é essa tá legal? então essa tabelinha pessoal ela vai salvar a sua vida né? então tá lá a nomenclatura três lados triângulo quatro quadrilátero pentágono então esses seriam os principais são os que caem em prova pode acreditar ah Marcão de 12 pulou pra 15 pessoal eu nunca vi cair em prova um polígono de 13 lados 14 lados 19 lados então passou de 12 o mais importante seria de 3 a 12 esse aí tem que estar no sangue passou de 12 vou até marcar aqui seria você saber o nome do de 15 e do de 20 que é o icoságono e o pentadecágono beleza? isso aqui pessoal é a nomenclatura segundo o número né? de lados agora vamos lá pessoal pra gente resolver as questões vou colocar aqui as principais fórmulas que tem que estar na nossa cabeça pra resolver os exercícios então vamos lá primeira formulazinha que a gente vai aprender pessoal é a formulazinha da soma dois ângulos internos tá legal? seria 180 que multiplica n menos 2 fórmula do ângulo interno tá? tô falando aqui de polígonos regulares o que que seriam polígonos regulares pessoal? todos os lados e todos os ângulos iguais então pra achar o ângulo interno o que que você vai fazer? vai dividir seria 180 que multiplica n menos 2 sobre n lembrando n significa o que? o número de lados soma soma dos ângulos externos é sempre a mesma pra todos 360 qualquer polígono ângulo externo 360 sobre n diagonal n que multiplica n menos 3 sobre 2 só que aqui pessoal na diagonal tem uma pequena observação só que essa OBS só serve para polígonos de ordem par o que que seria polígonos de ordem par Marcão? seria o n valendo quanto? 4 6 8 seriam números pares por exemplo quadrilátero hexágono octógono dodecágono e por aí vai então pessoal número de diagonais que passam pelo centro tá? tem muito aluno que não conhece essa formulazinha então se ele perguntar para você o número de diagonais que passam pelo centro do polígono a fórmula seria essa daqui ó n sobre 2 tá legal? número de diagonais que passam pelo centro do polígono é n sobre 2 só que essa fórmula ela só é válida para polígonos de ordem par beleza? então pessoal vou deixar você anotando porque agora é o combate passaremos para os exercícios beleza? então vou dar uma olhadinha aqui no bate-papo e vamos que vamos e vamos lá para os exercícios Então, vamos lá, pessoal. Continuando aí a nossa aulinha. Você já copiou aí. E vamos que vamos. Tomei uma linha. Olha aí, pessoal. Vou pegar o hexágono como exemplo para a gente. Está legal? Então, do hexágono, eu vou achar... Eu vou ensinar a vocês a calcular a soma dos ângulos, a soma dos ângulos externos, o ângulo externo e a diagonal. Beleza? Então, vamos lá. A soma dos ângulos internos. Qual é a formulazinha da soma dos ângulos internos? 180. E multiplica n menos 2. Lembrando, qual é o valor do n, pessoal? O n é o número de lados. Então, o hexágono é um polígono de quantos lados? 6. 6. Está aqui. Então, pessoal, olha como é fácil. É só você pegar e substituir na figura. Então, soma dos ângulos internos vai ser 180, que multiplica n menos 2, ou seja, 6 menos 2. Vai dar 4. 180 vezes 4 vai dar 720. Então, a soma dos ângulos internos... Vamos lá. Qual seria a soma dos ângulos internos? 720. Já respondi a letra A. Beleza? Então, está ali, pessoal. Vou colocar aqui a letra A. Vamos lá. Letra B. Ângulo interno. O ângulo interno, pessoal, é muito fácil. Você vai pegar a soma, que no caso foi 720. 720, é um polígono regular, e vai dividir por quanto? Por 6. Por quê? Se ele tem 6 lados, ele tem o quê? 6 ângulos. Está legal? Então, 720 dividido por 6 vai dar 120. Então, o ângulo interno, ele vale quanto, pessoal? 120 graus. Está legal? Então, esse seria o valor do ângulo interno do hexágono. Vamos lá. Seguindo. Letra C, pessoal. Soma dos ângulos externos. Aqui eu não vou nem trocar ideia. É sempre quanto, pessoal? 360. Está aqui. Está aqui. 360. E a letra D? Ângulo externo. O ângulo externo, pessoal, vai ser 360 dividido por quanto? Por 6. É regular. Então, todos os ângulos são iguais. 360 dividido por 6 vai dar 60. E o número de diagonais, Marcão? Vou apertar um pouquinho aqui. O número de diagonais, que é a letra E, vai ser N, N, que é 6. Vou botar de preto. A fórmula é essa daqui. Quem não lembra? N, que multiplica N menos 3, sobre 2. Está legal? Só que o N vale quanto? 6. Então, vai ficar 6 vezes 3, sobre 2. 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9. Então, o total de diagonais, pessoal, seria quanto? 9. Como ele é um polígono de ordem par, ele pode perguntar para você na provinha o seguinte. Vamos lá. Diagonais que passam pelo centro. Diagonais que passam pelo centro. E diagonais que não passam pelo centro. Está legal? Diagonais que passam pelo centro. E diagonais que não passam pelo centro. Então, o diagonal que passa pelo centro, pessoal, é aquela formulazinha. N sobre 2. O que seria N sobre 2, pessoal? N sobre 2. Seria 6, dividido por 2. que daria quanto? 3. Beleza? Diagonais que não passam pelo centro. Seria o total menos 3. Então, 9 menos 3 vai dar quanto? 6. Está legal? 9 menos 6. 9 menos 3 vai dar quanto? 6. Beleza? Vou deixar você visualizando. Tio Renato chegou aí para dar um... a moral aí no bate-papo. Chegou aí com o filho dele. Então, hoje tem um reforço aí. Vocês vão conhecer hoje o filho do tio Renato. Vamos ver se ele quer aparecer, né? Se ele vai cobrar um cachê aí para aparecer. Não sei. Mas está aí. Chegou o Renato aí. Podem perguntar aí no chat, porque às vezes eu ficava ali, me desconcentrava um pouquinho. Mas o Renato está na área aí para dar uma ajuda aí para vocês. Está legal? Teve um aluno aí, Renato, que ele perguntou sobre nosso curso de tribunais. Eu até falei com ele aqui, mas... Isso. Para o Hudson, né? Beleza? E também para o outro. Beleza. Então, Renatão já está aí no bate-papo. Só perguntar aí que a gente responde. Então, está aí, pessoal. Vou dar um minutinho para você... olhar aí para a gente começar a brincar. Show de bola? Então, vamos que vamos, pessoal. Vida que segue. Vou apagar aqui. É bom demais. Então, pessoal, vamos lá. Tem muitos alunos que falam o seguinte. Pô, Marcão, eu tenho grandes dificuldades de gravar a fórmula. Tem salvação para mim? Deus vai olhar por mim na hora da fórmula? Com certeza. Tem salvação. Vou te dar um bisu, pessoal, para você deduzir os valores. Justamente. Eu vou criar uma tabelinha onde eu passo um macete para você que você consegue deduzir os valores. Mas, pô, imagina, você tem que montar a tabela para fazer cada questão da prova. A ideia é que você decore realmente as fórmulas. Mas, se você esquecer, não pode ficar sem a questão. Então, vamos lá, pessoal. Criar uma tabelinha aqui. Como eu sempre peço, aqui não tem slideiro, pelo amor de Deus. Tem que estar com a caneta e o papel na mão. Eu sempre peço isso para os alunos. Então, a primeira coisa é a tabela. Vamos lá. A tabela. Sempre nessa ordemzinha aqui, tá, pessoal? O gênero, o número de lados, a diagonal, a soma dos ângulos internos, o ângulo interno, o ângulo interno, soma dos ângulos externos e o ângulo externo. Tá legal? E aqui, pessoal, é o número de lados. Então, eu vou colocar aqui o gênero, o número de lados dos polígonos. Então, há 3, 4, 5 e 6. Eu vou parar no 6, tá, pessoal? Mas depois, se você quiser treinar, você continua, porque o macete é válido. Você pode seguir aqui, 7, 8, 9. Então, eu vou fazer do triângulo até o hexágono. Tá legal? Então, vamos lá, pessoal. Qual é o macete? Número de diagonais. Primeira coisa, pessoal, você tem que saber o triângulo e do quadrilátero. O triângulo, todo mundo sabe que ele não possui diagonais. E o quadrilátero, ele tem quantas diagonais? Duas. A partir daí, pessoal, eu consigo achar qualquer uma. Olha que legal, diagonal, é só você lembrar, diagonal, aí você vai somando. 3 mais 2. Quanto é que dá 3 mais 2? 5. Quanto é que dá 4 mais 5? 9. Quanto é que dá 5 mais 9? 14. E assim sucessivamente. Ou seja, com esse macete, você, sem a fórmula, consegue achar as diagonais. Então, por exemplo, do pentágono. Quanto é que vale do pentágono? 5. Quanto é que vale do hexágono? 9. Quanto é que vale do heptágono? 9 mais 5, 14. E assim sucessivamente. Agora, pessoal, soma dos ângulos internos. Você está emocionado, só que você ainda não viu nada. Olha que legal, pessoal. Soma dos ângulos internos. O triângulo, todo mundo sabe que é 180. Para achar os outros, é só você somar mais 180. Então, 180 mais 180? 360. 360 mais 180? Vai dar 540. 540 mais 180? Vai dar 720. E assim sucessivamente. Perceba, todo mundo percebe, que segue uma lógica. Vai aumentando de quanto em quanto? De 180 em 180. Agora, para achar o ângulo interno, pessoal, muito fácil. É só você dividir. Regular, 180 dividido por 3 vai dar quanto? 60. 360 dividido por 4? 90. 540 dividido por 5? 108. 720 dividido por 6? 120. E vamos que vamos. Soma dos ângulos externos. Qualquer polígono é quanto? 360. ângulo externo. Só dividir. 360 por 3? 120. 360 por 4? 90. 360 por 5? 72. 360 por 6? 60. Daí, pessoal, desse quadrinho maravilhoso que criamos, que não usamos a fórmula, eu chego a uma conclusão. Aí você vai anotar aí. Ângulo interno mais ângulo externo é sempre quanto? 180. Ângulo interno mais ângulo externo tem que dar sempre quanto? 180. Então, está aqui. Ângulo interno mais ângulo externo tem que dar sempre quanto? 180. Então, eu vou deixar você olhando esse quadrinho que você deve estar aí emocionado, porque, caraca, mas você não usou fórmula. Realmente, eu não usei nenhuma fórmula. Eu montei um quadrinho onde eu fui deduzindo aí os valores. Beleza? Então, dá uma olhadinha aí para a gente passar para os exercícios. Então, está aí, galera. Vamos que vamos. O Renato está na área. Vamos que vamos. Agora, pessoal, vamos fazer aí algumas aplicações. Tá legal? Mas, antes de continuar, um aviso importante para quem chegou agora aí que é o material da aula, pessoal. São do vídeo. Tá legal? Para você ir acompanhando. Já está aí na descrição do vídeo. Caso você queira saber alguma informação de algum concurso que tem lá no site, tal, tal. Só perguntar aí para o Renato que ele vai responder para vocês e colocar o link do curso e colocá-los aí de cara para o gol. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Aplicações. Agora é exercício. Vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Cada ângulo interno do decágono regular mede. Mede. Então, pessoal, ângulo interno. Para saber o ângulo interno eu já vou te dar um bizu. Tá legal? Qual é o bizu, pessoal? Acha o ângulo externo. Sempre que ele perguntar o interno você acha o externo. Por quê? O interno mais o externo não é 180? Porque a fórmula do ângulo externo ela é trivial ela é muito fácil. Então, ângulo externo vai ser 360 dividido por 10 que vai dar quanto? 36. Mas Marcão ele não quer o ângulo externo. Ele quer o ângulo interno. Então, para achar o ângulo interno é só você diminuir de 180. 36. 180 menos 36 vai dar 144. Vamos chamar isso aqui de método prático. É mais rápido. Tá legal, pessoal? Então, sempre que ele perguntar o interno você acha o externo. E depois diminui de 180. Tá legal? Então, qual é o nosso gabarito? Letra E de eu vou passar no concurso. Repete aí na sua casa. Eu vou passar no concurso. Então, pessoal questãozinha bem tranquila que vamos que vamos. Ah, Marcão mas eu eu achei a soma e depois achei o ângulo a soma dos ângulos internos. Tá errado? Não, não tá errado, galera. Não tá errado. Tá legal? Só que aqui é o método prático é tempo. Tá legal? Então, vamos lá. questãozinha de número 2. Agora, estamos aprendendo a resolver as questões. Olha aí, pessoal. Vamos lá. Polígono regular convexo cujo ângulo interno é 7 meios do ângulo externo. É... Aí você tem que saber o nomezinho. É aquela tabelinha que eu coloquei no início da aula. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. O que ele tá falando pra gente? Que o ângulo interno é 7 meios do ângulo externo. Aí, qual é o bizu, pessoal? O 2 ele não tá dividindo? Aqui eu tô te ensinando a fazer prova. Então, ele vai passar pro outro lado o quê? Multiplicando. Isso cai adoidado aí na especialista, na ESA, nesses concursos militares aí. Então, vamos lá. Vai ficar 2 aí é igual a 7 a E. Guarda essa relação no coração. Tá? Guarda essa relação no coração. Só que você sabe, isso aí tem que estar na tua cabeça, que o ângulo interno mais o ângulo externo é sempre igual a quanto? 180. Pra fugir da fração, qual é o bizu? eu vou pegar toda essa expressão e vou multiplicar por 2. Por quê? Você já vai entender. Ó a jogada. 2 A I mais 2 A E é igual a 360. Eu não gosto de fração. Eu poderia multiplicar por 2 ou multiplicar por 7. É claro que a gente vai procurar sempre o menor valor. Qual é o menor? É o 2 ou o 7? É o 2. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Olha que legal. No lugar do 2 A I eu coloco 7 A E. 7 A E mais 2 igual a 360. Aí é só o que eu criei, pessoal. Por quê? 7 mais 2, 9. ângulo externo vai ser 360 dividido por 9. Que vai dar quanto, pessoal? Fala pro tio Marcos. 360 dividido por 9 é 40. É isso? Só que quando você fez isso aqui, pessoal, você já caiu na resposta. tá legal? Qual é o gênero do ângulo? 9. Tá? Então, significa que esse polígono ele tem quantos lados? 9. Se ele tem 9 lados, se ele tem 9 lados, qual é o nosso gabarito, pessoal? letra D. Ele é chamado de N-Ágono. Beleza? Show de bola? Então, mais uma questãozinha. E vamos que vamos, pessoal. E aí, Renato? Tranquilo? Pessoal tá chegando, né? Tá dormindo com frio. Friozinho, o pessoal não quer sair da cama. Pra gente é frio. Galera é... Galera do sul da... É bravo. Lá tá frio. Pra gente é bravo. Pessoal, sempre pedimos isso para os nossos alunos. Deixa aí no bate-papo pra gente ficar sabendo qual é a aula que você quer. O assunto, né? Triângulos, relações médicas no triângulo retângulo, Enfim, tem vários assuntos da matemática que a gente pode trazer aqui pra vocês. Pensa aí no assunto. Coloca aí. Porque nesse mês agora, o mês de maio, lançaremos vários aulões gratuitos até pra você conhecer o nosso trabalho. Enfim, coloque aí no bate-papo que a gente vai procurar atendê-lo aí. Vamos lá, pessoal. Olha aí a próxima aplicação. Um polígono regular tem 48 diagonais que não passam pelo seu centro. O número de lados desse polígono... Opa! Qual é a jogada, pessoal? Diagonais que não passam pelo centro vai ser igual ao total de diagonais menos as diagonais que passam pelo centro. Vou armar aqui de outra forma. Total de diagonais menos as diagonais que passam pelo centro vai te dar as diagonais que não passam pelo centro. Então, vou deixar você anotar aí essa fórmula porque isso é importante. Tá legal? Sempre que ele falar de diagonais que não passam pelo centro tem que vir isso aqui na tua cabeça. Diagonal menos as diagonais que passam pelo centro é igual às diagonais que não passam pelo centro. Então, vamos lá, pessoal. Total de diagonais. Qual é a formulazinha? N que multiplica N menos 3 sobre 2. Tá lá no início da aula. Menos N sobre 2 que seria a fórmula das diagonais que passam pelo centro. Isso tem que ser igual a quanto, Marcão? 48. Tá com o mesmo denominador eu posso juntar. Então, vai ficar ali N ao quadrado menos 3N menos N sobre 2 é igual a 48. Beleza? Caiu numa equaçãozinha do segundo grau. Engole o choro e pra cima deles. Beleza? Então, vai ficar ali N ao quadrado menos 4N é igual. O 2 está dividindo vai passar pro outro lado multiplicando. 2 vezes 8 16 8 mais 1 9 Então, o cálculo seria 96. Letra de um lado e número do outro só que aqui é uma equação de segundo grau então você vai jogar todo mundo pro mesmo lado. Então, vai ficar N ao quadrado menos 4N menos 96 a 0. Beleza? Aí, pessoal, some produto Qual é o bizu aí da some produto, pessoal? O A vale 1 O B vale menos 4 e o C vale menos 96 Soma e produto Beleza? Então, soma O que é a soma das raízes, pessoal? Menos B sobre A Então, menos B vai ficar positivo sobre A 4 dividido por 1 vai dar 4 Beleza? Produto C sobre A vai dar menos 96 dividido por 1 que vai dar menos 96 Soma 4 e produto menos 96 Se o produto é negativo, pessoal com certeza é um positivo e o outro negativo Então, esses números seriam 12 e menos 8 Por quê? Somados 4 e multiplicados menos 96 Tá legal? Então, pessoal todo mundo sabe que o número de lados não pode ser negativo Então, com certeza o N só pode ser igual a quanto? A 12 Aí, pessoal Qual é o nosso gabarito? Letra D É a letra B a gente ficando letra B de bola Tá? Pessoal já vou passar para as questões de prova Guarda o nomezinho Por quê? Ao invés dele colocar 12 aqui ele poderia colocar o nome Dodecágono Pentadecágono Icoságono Ou seja você tem que decorar aqueles nomes Então, dá uma olhadinha aí e vida que segue Vamos que vamos Vamos lá, pessoal Questões de prova Aí, ó Questões de prova Marcão, isso caiu na ESA? Isso já caiu na especialista? Com certeza Vamos lá E as questões de prova, pessoal Foram bem tranquilas Legal? Que caíram aí desse assunto Então, vamos que vamos Olha aí, pessoal Primeira questãozinha Ao somar o número de diagonais É o número de lados de um Dodecágono Olha a importância do nome Obtém-se Então, pessoal Vamos lá Para não perder tempo Dodecágono Dodecágono São quantos lados? 12 Fórmula Fórmula Número de diagonais D é igual a N que multiplica N-3 sobre 2 Então, jogando aqui na fórmula, pessoal D vai ser igual a 12 vezes 12 menos 3 Quanto é que dá 12 menos 3? 12 menos 3, pessoal Vai dar 9 Dividido por quanto? Por 2 Facão no 12 Ou 12 Dividido por 2 Vai dar 6 6 vezes 9 6 vezes 9 54 Só que essa é a resposta, Marcão? Não Ele está querendo a soma do número de diagonais com o número de lados Então, seria Diagonais 54 Mais o número de lados Que é 12 54 Mais 12 66 Tem isso no gabarito? Com certeza Qual é a opção? Detrado? Show de bola? Então, está aí, pessoal Mais uma para a conta E vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado. Vamos lá, pessoal. Próxima questãozinha. Essa daí foi de graça, hein? Essa daí foi de graça, pessoal. O polígono cujo ângulo externo é 24, tem... Então, vamos lá, pessoal. Qual é a formulazinha do ângulo externo? 360 sobre N. Isso tem que ser igual a quanto? 24. Acabou. Quem não tem nada é 1, cruza. Vai ficar 24N igual a 360. N igual a 360. Dividido por 24, que vai dar 15. Então, esse polígono tem 15 lados. Qual é o gabarito? Letra B. De bola. Show? Para cima deles? Então, mais uma aí para a conta, galera. Questãozinha do último concurso da EA, goiabada, bem tranquila, zero estresse. Vamos lá. Beleza, galera? Então, voltamos aí com mais uma questãozinha do assunto polígonos. Agora, essa questãozinha caiu na prova da ESA, galera. Vamos lá. Para cima deles. Olha essa questãozinha aí. Se um polígono regular é tal que a medida do ângulo interno é o triplo do ângulo externo, o número de lados desse polígono é... Galera, vamos lá. Eu já passei uma relação importantíssima para vocês. Qual é a relação que eu passei para vocês? que o ângulo interno mais o ângulo externo, a soma desses caras é sempre quanto? 180. Só que na própria questão, ele já me dá uma outra relação entre esses caras. Ele fala que o ângulo interno é o triplo do ângulo externo. Matematicamente, como representamos isso? Aí, é igual a 3AE. Bom, não preciso nem falar para os senhores que estão aí assistindo ao vivo que formamos um sistema. Então, pessoal, o que vamos fazer nessa questão? Vamos substituir os valores. Então, pessoal, aonde tem o AI, eu coloco o quê, pessoal? 3AE. Então, como ficaria na de cima? Substituindo. 3AE mais AE é igual a 180. Somando, 3 mais 1, 4. 4AE é igual a 180. Então, o ângulo externo é igual a 180 dividido por 4, que vai dar 45. só que aqui, pessoal, não dá para aplicar aquele macete que eu fiz na questão anterior porque o numerador é 180. Só dá para aplicar aquele macete quando o numerador for 360, tá legal? Então, aqui você vai ter que aplicar a formulazinha. AE é igual a 360 sobre N. Então, 45 é igual a 360 sobre N. Tá dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. 45N igual a 360. N vai ser igual a 360 dividido por 45. N vai ser igual a 8. Ok? Então, pessoal, qual é o polígono? Tem 8 lados, seria o octógono. Show de bola? Então, rapidamente, substituição. Você é aqui da frente. O que seria a substituição, galera? Aonde tem o AI, eu coloco o quê? AI. Beleza? Então, tá aí, galera. Passamos aí para a próxima questãozinha. Show de bola. Então, tá aí, pessoal. Vamos lá para a gente finalizar aí minha última questão. E vamos que vamos. Na figura abaixo é um pentágono regulado. As medidas dos ângulos são respectivamente, então tem que ser nessa ordem. Primeira coisa, pessoal, o pentágono regular ele tem todos os ângulos e todos os lados iguais. Então, marcação dos lados. Esse é igual a esse. Igual a esse, que é igual a esse. Então, esses lados são iguais. Ângulo interno do pentágono. Como é que a gente acha o ângulo interno do pentágono, pessoal? acha o externo e diminui de 180. Mais rápido. Então, 360 dividido por 5 vai dar 72. Então, o ângulo externo vale 72. Então, o ângulo interno vai ser 180 menos 72. E vai dar 108 graus. Então, pessoal, morreu a questão aí. Por quê? Pensa comigo. Olha esse triângulo aqui. Ele é um triângulo isóis, sim. Porque ele possui dois lados iguais. Se ele possui dois lados iguais, com certeza ele tem dois ângulos iguais. Então, esse ângulo é igual a esse. Soma dos ângulos internos de um triângulo. 180 graus. 180 menos 108 vai dar 72. 180 menos 108 vai dar 72. Dividido por 2 porque são dois ângulos iguais. Dividido por 2 vai dar 36 para cada lado. Está legal? A mesma coisa, pessoal, vai acontecer nesse outro triângulo aqui. Esse ângulo aqui vale 108. Por quê? Ele é o ângulo interno do pentágono. então, cada ângulo desse triângulo os outros ângulos ou melhor os outros ângulos são iguais. Então, cada um vale quanto? 36. Agora sim, pessoal. Eu mato a questão. Vamos lá. Qual é a jogada, pessoal? O ângulo X com certeza é igual ao ângulo Z. Daí, vamos ver se dá para matar a questão. O ângulo X com certeza ele é igual ao ângulo Z. Pensa comigo. Aqui, vale 108 esse ângulo todo aqui. Então, o X é 108 menos 36. 108 menos 36. Então, o X tem que ser igual pode ser a letra B ou a letra D. Só que 108 menos 36, pessoal, esse ângulo todo é 108. 108 menos 36 vai dar 72. Então, o X vale 72 e o Z vale 72. Então, com certeza o gabarito é a letra B. E o Y é 36. Tá legal? Vou colocar aqui para você visualizar. Então, a resposta, pessoal, seria o quê? Letra B de bola. Tá legal? Caiu também na provinha da E. Galera, vou me despedindo. Espero ter ajudado com essa aula. Enfim, quero que você vá tomar uma água, vá no banheiro rapidinho, porque daqui a uns 10 minutinhos o tio Renato vai estar aí para colocá-los de cara para o gol. Qual é o assunto? Triângulos. Tá legal? Acesse nosso site, inscreva-se em nosso canal e rumo à vitória. Valeu, galera. Obrigado aí pela participação. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.